Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais um estado assinou a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública. Desta vez foi o Rio Grande do Sul. Então, ao vivo, o repórter Paulo LaSalve vai trazer para a gente mais informações. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Roberto. Olha, Roberto, o Rio Grande do Sul é o 12º estado do país a aderir ao Plano Nacional de Segurança Pública. A adesão ocorreu nesta sexta-feira em Porto Alegre entre o governador José Ivo Sartori e o ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, José Levi. Porto Alegre também faz parte do conjunto de três cidades. As outras duas são Aracaju e Natal, que a partir da semana que vem, começam a colocar em prática o Plano Nacional de Segurança Pública. A data é o dia 15 de fevereiro. Essas três cidades, três capitais do país, foram escolhidas porque, desde o ano passado, continham efetivos da Força Nacional. Já foi feito um exercício de integração entre os agentes de segurança pública estaduais e da União. E também essas três capitais do país já têm um mapeamento dos locais nas capitais onde ocorrem os crimes mais violentos. Lembrando que o Plano Nacional de Segurança Pública tem três grandes eixos. Reduzir o número de homicídios dolosos, aqueles em que há intenção de matar, feminicídios, quando ocorrem homicídios de mulheres e crimes violentos, o combate ao crime nas fronteiras, principalmente o tráfico de armas, drogas e mercadorias e também a modernização do sistema penitenciário. Nessas três cidades, Porto Alegre, Aracaju e Natal, a partir da semana que vem, também já começam a funcionar os Centros Integrados de Comando e Controle. Num mesmo local, equipado com a mais alta tecnologia, vão trabalhar lado a lado policiais federais, estaduais, militares, Polícia Rodoviária Federal, além dos órgãos estaduais e da União de Segurança Pública e de Inteligência. Isso já ocorreu durante a Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. Foi um projeto bem sucedido e também é colocado em prática em todo o mundo. Então o governo aposta nessa integração, coordenação e cooperação como sendo a alma do Plano Nacional de Segurança Pública. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado pelas informações. E ainda sobre segurança pública, homens da Marinha iniciaram hoje uma varredura na penitenciária de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Cerca de 350 fuzileiros navais estão em busca de armas, celulares e drogas. A varredura é a terceira operação realizada pelas Forças Armadas. Os militares já estiveram na Colônia Agrícola Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima, e na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus, no Amazonas. E nessas unidades foram encontrados celulares, carregadores, drogas, armas de fogo e armas brancas, além de aparelhos eletrodomésticos. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, é usado pelos trabalhadores, principalmente para a compra da casa própria. Agora, as famílias ganharam mais um benefício, que é a possibilidade de usar o saldo do FGTS para pagar até 12 prestações atrasadas do imóvel. Foi graças ao dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que Dona Aparecida conseguiu dar a entrada em um imóvel e financiar o restante em suaves prestações. A caixa econômica é uma coisa boa porque facilita e os anos que vai passando, vai reduzindo as parcelas. E os benefícios para quem financia o imóvel com recursos do FGTS não param por aí. A partir de agora, os recursos do FGTS vão ajudar a quitar até 12 parcelas atrasadas. Aqueles que já têm o seu financiamento habitacional e que, eventualmente, estão com alguma dificuldade, perderam o seu emprego ou tiveram uma redução da sua renda, O Conselho Curador do FGTS autorizou, da mesma maneira, uma ampliação do prazo para que essas famílias, esses mutuários, pudessem utilizar o seu fundo de garantia para quitar as prestações em atraso. Antes eram três meses, ele podia sacar o seu fundo de garantia para pagar até três meses de prestações em atraso. E o Conselho Curador do FGTS autorizou agora que esse período possa ser de até 12 meses. As novas regras valem para quem financiou a unidade por meio do sistema financeiro de habitação. O valor da casa ou apartamento não pode ultrapassar R$ 950 mil em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, e R$ 800 mil para os outros estados. Além disso, a pessoa não pode ser proprietária de outros imóveis. A ideia é que a medida valha apenas para o ano de 2017. Dona Aparecida diz que está em dia com as prestações da casa própria e não esconde o alívio que isso traz. A sensação, meu Deus, a gente dorme assim, deita e dorme, porque o aluguel a gente acaba de pagar, a gente continua devendo. E as prestações que a gente vai pagando, a gente sabe que um dia termina, né? Então, e tem aquilo que é nosso, realizou o sonho da casa própria. Isso também estimula a economia, isso dá segurança à família de que pode permanecer no imóvel enquanto a economia é retomada, o seu crescimento, enquanto ele possa recuperar o seu emprego ou que ele possa ter uma melhoria da sua condição financeira. Que tal uma volta pelo museu sem sair de casa? É que uma parceria entre o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e o Instituto Cultural da Google vai colocar na rede cerca de 500 obras de cinco dos principais museus brasileiros. Nesta primeira fase do projeto, participam o Museu Imperial, em Petrópolis, o Museu Nacional de Belas Artes, os Museus Castro Maia e o Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, e o Museu Lazar Segal, em São Paulo. 100 obras de cada acervo foram captadas em altíssima resolução e serão divulgadas juntamente com imagens, com os percursos das visitações de cada um desses museus, os dados históricos dessas instituições, de cada uma dessas obras, oferecendo assim aos internatos de todo mundo um acesso a essa importantíssima parcela do patrimônio cultural brasileiro. O projeto Sem Fins Lucrativos Google Art coloca online mais de 45 mil obras de 26 instituições brasileiras, com destaque para a Pinacoteca de São Paulo, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a Fundação Atos Bulcão, no Distrito Federal, e o Instituto Inhotim, em Minas Gerais. Esperamos que isso seja de estímulo para que as pessoas visitem presencialmente os museus em busca de uma experiência ainda mais qualificada. E as obras dos museus do Ibram devem ser lançadas na plataforma Google durante o 7º Fórum Nacional de Museus, que será realizado em junho, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto